O Honda HR-V novinho foi afetado por chuva de granizo e amassou inteiro Vem aqui pra oficina desamassa pra ficar novo de novo na técnica do martelinho de ouro Que você vai acompanhar o resultado nesse vídeo Pessoal, amassou, bateu, riscou, a melhor qualidade na cidade de São Paulo Com certeza é a oficina desamassa com 5 unidades, hein? Lembrando que a técnica do martelinho de ouro é a arte em desamassar Sem funilaria, sem pintura, deixando a pintura do carro 100% original É isso aí, precisou? Vem pra oficina desamassa Vai ser um grande prazer te atender Dizendo a pintura, 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 dizendo a pintura Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.